Olá, alunos e alunas. Sejam todos bem-vindos ao curso técnico em administração do IFES, na modalidade à distância. Meu nome é Simone, sou a coordenadora deste curso e espero tê-los conosco durante essa jornada. Desde 2010, sou coordenadora do curso técnico em administração na modalidade presencial do IFES Campus Guarapari e este é o meu primeiro ano como coordenadora do ETEC. Este curso faz parte do programa Escola Técnica Aberta do Brasil, cujo objetivo principal é a formação profissional de nível médio na modalidade à distância. O projeto atende hoje a um público de aproximadamente 150 alunos. Para esta nova turma foram ofertadas 300 vagas, distribuídas em seis polos de apoio presencial no Estado do Espírito Santo. Campus de Alegre, com 50 vagas, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, com 50 vagas, Campus Guarapari, com 50 vagas, Campus Ibatiba, com 50 vagas, Campus Piuma, com 50 vagas e o Campus Santa Tereza, também com 50 vagas. A coordenação do curso será estabelecida no Campus Guarapari. O objetivo do curso é promover a formação profissional técnica em administração, incentivando o desenvolvimento de competências, de habilidades e de atitudes, mediante a utilização da metodologia do ensino à distância. Para isso, o curso foi dividido em três semestres, sendo cada um subdividido em duas etapas. Para este primeiro semestre, teremos sete disciplinas, divididas em duas etapas. Na primeira etapa, serão ministradas as disciplinas de AVA, Informática Aplicada, Português Instrumental e Matemática Financeira. Na segunda etapa, serão ministradas as disciplinas de Fundamentos da Administração, Fundamentos da Economia e Organização Empresarial. Vamos falar agora sobre a metodologia do curso. Para estudar o conteúdo de cada disciplina, será utilizada uma plataforma de ensino à distância chamada Moodle. O Moodle é um site onde estão inseridos todos os conteúdos para o desenvolvimento das disciplinas. Cada disciplina terá uma sala e nela estarão disponíveis todos os conteúdos e atividades referentes àquela disciplina. As datas de início e fim de período e as datas de provas e atividades presenciais estarão organizadas em um calendário acadêmico, que estará disponível para os alunos no Moodle e no Presencial, para que possam se orientar e planejar o desenvolvimento de cada atividade. Ainda como forma de apoio ao seu aprendizado, poderemos ter em algumas disciplinas, webconferências, videoaulas e chats com o professor especialista daquela disciplina. Este professor é o responsável por elaborar todo o conteúdo da sala em que você estará estudando. Para você que precisa entrar em contato com a coordenação do curso, existe uma sala específica para isso, que é a sala da coordenação, da qual participam o coordenador do curso, o coordenador de tutoria e a pedagoga do curso. Nessa sala, o aluno poderá fazer reclamações, elogios e sugestões sobre o curso. É muito importante salientar que nessa sala nós não resolveremos problemas específicos das disciplinas, como prazos, atrasos e conteúdos. Mas sim, resolveremos problemas de gestão do curso, como por exemplo, tutores que não respondem até 24 horas, problemas no polo, dentre outros. Para finalizar, gostaria de enfatizar o seguinte, no ensino à distância é necessário que haja uma quebra de paradigma. Nele, não há um lugar físico onde o professor entra na sala, faz chamada e explica o conteúdo. O que existe na educação à distância é o professor, responsável por elaborar o conteúdo e as atividades da disciplina, o tutor à distância, responsável por auxiliar o aluno no processo de ensino-aprendizagem, o tutor presencial, responsável por organizar as atividades presenciais no polo e auxiliar o aluno em suas necessidades. A equipe também é formada pela pedagoga do curso, pelo coordenador de tutoria e pelo coordenador de polo. Toda essa equipe estará à disposição de vocês ao longo do curso, buscando auxiliá-los no processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, para alcançar o sucesso é preciso organização e planejamento por parte do aluno. Guarde um tempo do seu dia para estudar e se dedicar às atividades de cada disciplina. Bom curso a todos e sejam bem-vindos ao IFES!